Agora eu só quero recomeçar, eu sei que agora eu vou poder recomeçar mesmo, porque o que eu passei com ele não foi fácil, vocês viram aquela cena, mas o que eu já passei com ele foi muita coisa, até eu conseguir sair desse relacionamento, porque muitas mulheres não tem iniciativa de chegar, sair, pegar suas coisas, por mais que eu sou independente hoje, eu era muito dependente dele. Então eu achava que a minha vida não seguiria sem ele, mas depois que eu saí de casa, que eu fui embora, que eu vi que eu conseguia e eu posso, as coisas mudaram, e ele achou que ficaria por isso mesmo, tudo por isso mesmo, e não foi bem assim. Espero que ele continue preso, espero, pra mim, pra minha segurança, pra segurança da minha família, pra segurança da família do meu namorado, porque assim, não é justo eu passar por isso, não é justo eles passarem por isso, entendeu? Então assim, eu só espero que ele continue preso, ele continue preso.